E se eu dissesse que existe um equipamento que vai melhorar os seus solos? E não só isso, vai limpar sua técnica e te ajudar muito em todas as suas execuções. Tá curioso, né? Vem cá, vamos falar disso. Vem cá, vamos lá. Vem cá, vamos lá. É sempre muito bom te receber no canal pra gente falar de guitarra e tecnologia, mas não esquece que aqui a sua participação é fundamental. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você curtiu esse vídeo e quais outros vídeos mais quer ver aqui. Todo dia tem muita novidade, mas eu acho que você deve estar curioso pra saber qual é esse equipamento que vai mudar tanto o jogo, não é? E essa super ferramenta é o Fret Rock da Groove Gear. Esse pequeno elástico de cabelo tem uma função muito interessante e que eu já quero te falar de cara que não tem nada a ver com o capotraste. O capotraste vai fazer uma pressão nas cordas, atuando como se fosse uma pestana pra que você possa usar acordes abertos em outras afinações e tons diferentes da afinação standard. O Groove Gear atua como um abafador de corda, é como se você tivesse alguém encostando a mão nas cordas, evitando a vibração excessiva de cordas que você não vai usar. É lógico que uma coisa é fundamental te falar aqui, o Groove Gear é uma ferramenta que serve pra te ajudar, mas ele vai andar em conjunto com o seu estudo de técnica, com a sua aplicação, então você não pode deixar de lado esses estudos. Eles são muito importantes pra que você cada vez mais limpe a sua técnica. O grande intuito, o grande lance do que eu tô falando aqui é que quando você usa um Groove Gear, ele evita essa vibração excessiva de cordas que às vezes você não tá usando. Um exemplo de técnicas como o Sweep, funciona muito bem quando você usa o Groove Gear, principalmente quando você tá limpando essa técnica, tá estudando ela. É normal em alguns casos você tocar cordas que não fazem parte do Sweep que você tá buscando fazer, do arpejo que você tá buscando fazer. E aí o Groove Gear vai atuar abafando isso. Outro exemplo são as Hybrid Pickings, que são as palhetadas híbridas. Essa técnica que envolve você usar a palheta e os dedos em conjunto, demora um tempo pra ser lapidada. E o uso do Groove Gear ajuda que você possa realizar esses solos, que você possa tocá-los e ainda assim você vai e proporciona uma segurança adicional. É como eu disse, o Groove Gear ele é um upgrade na sua segurança de execução, mas isso não quer dizer que você não tenha que estudar, muito pelo contrário. Quanto mais você limpar a sua técnica, maior vai ser o efeito do Groove Gear, ou seja, ele vai impulsionar os seus resultados. E isso vale pra Sweep, pra Hybrid Picking, pra Finger Style, pra forma que você tocar. Aliás, a Groove Gear é trazida aqui ao Brasil pela Novital, uma galera muito séria, que traz grandes marcas do mercado internacional. JHS, Sem Mordanka, Groove Gear e tantas outras mais. E você encontra esse produto em inúmeros dealers por todo o Brasil. E agora que você entendeu como você pode utilizar o Groove Gear pra melhorar a sua técnica, pra ampliar os seus resultados, vamos ver de novo como ficou esse exemplo. E agora que você pode utilizar o Groove Gear, ou seja, ele vai impulsionar os seus resultados. E aí, você curtiu? Espero que você tenha gostado. E eu quero aproveitar pra te fazer um convite muito legal. Já são 20 anos que eu trabalho com guitarra e tecnologia, e ao longo dessa caminhada, eu criei uma metodologia que se chama Caminho do Timbre, e já ajudou quase 2 mil alunos. Trabalhando como didata e como músico prático em inúmeras frentes, eu pude diagramar uma metodologia com mais de 18 módulos, aulas bônus, grupos de suporte ao aluno, material didático, e tudo isso num curso de acesso vitalício. Você acessa e revisita quantas vezes você quiser. Aliás, pra você conhecer a seriedade do meu trabalho e de que melhor maneira eu posso te ajudar com toda essa estruturação, aqui na descrição do vídeo você encontra um link que vai te levar direto pro roteiro programático do Caminho do Timbre. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, a gente consegue se falar por lá inclusive. Esse curso com certeza vai mudar o jogo pra você, porque ele trata de estrutura e conceito. Coisas que te permitem tirar o melhor timbre de qualquer equipamento que você tenha acesso. Te vejo lá no Caminho do Timbre, te vejo aqui ó, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.